Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo com vocês sobre achando as bolinhas Achando as bolinhas na moeba Gente, eu não tenho slime e minha mãe ainda não comprou, mas ela vai comprar tu pedindo pra ela E ela vai comprar, então vamos lá E gente, eu não vou achar a venda, eu não achar a venda, não vai ser de onde ficar Eu achei a venda Então vamos conversar, vamos lá A gente dá pra espiar, olha Tô espiando Tem que mexer Ai gente, eu peguei a Jona Gosto muito, gente Eu sempre mexo, que eu estudo na vez, no dia Eu peguei, no dia Fodinha Eu queria ver que eu peguei tudo de novo Que eu tenho que ver qual que eu peguei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sexta Quero essa aqui Essa aqui é Nossa, que bonita Ai gente, minha primeira É E assim, minha primeira Que bom O que é isso? Não, não, não. Ai, eu sou animada. Cai, cai, bolota. Cai, cai, bolota. Cai, 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 bolota. Achei no vídeo da vida. Oi, gente, olha o que eu achei aqui fora. Não foram grudadas juntos. Vocês são as pontinhas, viu? Eles vão segurando assim, né, mãe? Tá, gente, eu tô querendo muito tirar essas canzinhas. Tô com muita dor. Agora eu tô com dor. Por que que eu tenho isso? Eu tô deixando a vó, minha escravidão. Que negócio, não é nada. Eu já sei o que é xodota. Ai, eu não falava muito linda. Ai, que negócio. Vou ajudar, vou ajudar. Meu pai. Tchau. Tchau, pai. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pai, né? e que é pouquíssimo irmão e que é muito irmão e que é irmão e que é ter irmão não fala muito eu não gosto ai como é bom muito bom muito bom na verdade eu tenho um tio não é exatamente suspensão que é pai é padrasto parece que há milhão de vezes que todo mundo da escola quer saber padrasto é uma coisa que quando o pai morre a mãe achar outro pai mas ai a gente gosta de chamar mais de padrasto e esse é o apelido do meu padrasto esse é o apelido saindo agora essa é a minha maninha beijo de mim lolo é meu nome lolo é meu nome eu tenho uma irmã gente que é bagunceira mas é bagunceira que é minha mãe briga 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 bota e eu tenho uma irmã vim vai é Talvez você e a Manu Mulher Vem alguma das duas Manu Olha o meu coutinho Menino aqui da casa O cheiro vai estar mexendo A gente não gosta de mexer com essas coisas Ai gente, mas que fofo Ele é a bebezinha da casa A Laura também Ela vai me desaparecer A Laura não é a bebezinha da casa É a Manu A Laura, você sabe Que a Manu é só por um chão das irmãs Eu sei Gente, eu não vou ter coxadinho da Manu A Laura, a gente é a Manu Só pra brincar com ela Mas como a Manu já brincou A Laura te daria A sonexinha da Manu A sonexinha da Manu A sonexinha da Larinha Não tem sonexinha da Lara A sonexinha da Lara é mais preguiçosa Do que era a Manu Do que era a Manu Do que a Manu Vocês sabem que ela é a bebez, né? O que fica apertando assim a minha amoeba Vai baixar ainda aos poucos Eu não sei o que eu falei com isso Eu tenho um acessório de cabelo pra Ana Desculpe, Ana Por gente ser machucado A gente machucou a Ana Que é minha bonita Isso doeu, meu amor Desculpe, Ana Falei que o nome é Jamal Até a Ana conhece Se a Ana conhece O nome é Elon 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 O que saber Eu adoro o que dizer Gente, eu não aguento essa música Eu não aguento Elon O que fazer Eu adoro o que dizer Dizer Gente, eu acho que eu vou ter que arrumar Outro lugar Pra decorar isso aqui, ó As bolotas Acho que eu vou ter que arrumar Um bocado de ouvido Porque eu não vou enfeitar a minha Que é uma meleca Não vou enfeitar a minha Que é uma meleca Que eu vou enfeitar Tá bom Eu vou ter que arrumar Que começou A gente perdeu mil anos Minha mãe vai fazer Para mim Que é uma meleca Que é uma meleca Mas é bem irritada Bem, 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 bem Bem leve Olha, mãe Pra vocês pegarem Muito pesado Eu nunca mais Levei Mas metiu Eu vou ter uma meleca Bem 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 Bocazinha Mãe 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 A bolinha azul A bolinha azul A gente ama A azul Eu sei que ela ama azul Mas ela não pode Comir A bolota azul Mas gente Ela não pode Comir a bolota azul Como ela B De zero A língua Ainda A minha mamarela tem Quando Eu coloquei Uma vela estreita Ela já tinha Três anos E eu coloquei Minha velinha de Quatro anos Gente Eu vou ter mais Deu Um aninho Coloquei Minha vela de Quatro anos Eu sou muito preguiçosa Juro 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 Sou muito preguiçosa E depois Eu vou ter mais Deu Lógico Quando eu levo Eu vou ter mais É demorado Para caramba Para caramba Para caramba Depois Eu vejo A minha mãe Só vou brincar Com a mamãe A mamãe vai Dormir Descansar No meio Eu também Vou deitar Dormir Descansar Tentar Pelo menos Se eu não conseguir E eu vou encerrar A gente vai por aqui Beijo Tchau Até a próxima Vídeo